Uma mulher de 21 anos foi presa na cidade de Embé de Minas. Segundo a polícia militar, ela é suspeita de cometer o crime de tráfico de drogas e também o crime de corrupção de menores. Os militares abordaram um grupo de indivíduos, sendo que dentro de uma bolsa de uma das mulheres abordadas, a PM apreendeu 37 buchas de maconha, dois papelotes de pasta base de cocaína. Diante dos fatos, foi feita uma vistoria numa residência onde foi encontrada meia barra de maconha e uma balança. Um adolescente também foi detido. Os dois foram encaminhados para a delegacia de polícia civil.